Aplausos Onda de luar Que bateu no coração Quebrou o meu silêncio E trouxe o perfume Prazer em conhecer O nosso silêncio A da tua felicidade Vou saber que há sempre um tempo Pra buscar Sem pressa te gozar Sem nada se trovar Nenhuma explicação A força que nos unir O amor Que tome conta da vida da gente O amor O mundo fica muito diferente Sua verdade é o que me atrai Sigo em que eu não sei Estar em toda paz Prazer em conhecer O nosso silêncio O amor O amor Da tua felicidade Por saber que há sempre um tempo O amor O amor Que tome conta da vida da gente O amor O amor O mundo fica muito diferente O amor O amor Que tome conta da vida da gente O amor Obrigado.